7 ó, hoje é o último dia daquelas pessoas que criam animais silvestres, que podem entregar seus bichos de forma voluntária em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Poliana Sorrentino traz pra gente esse assunto aqui ó, forma voluntária é hoje o último dia viu? A informação do Batalhão Ambiental em relação aos animais silvestres, a intenção é de que esses animais sejam recolhidos, resgatados e devolvidos novamente à natureza. A gente vai conversar agora com o Tenente Aragão. Tenente, esse dia é de extrema importância, né? Marcando aí a Semana do Meio Ambiente pra vocês. Isso, o Batalhão Ambiental fez uma programação especial pra essa semana, né? Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nada mais justo que o Batalhão Ambiental fez essa semana diferente, intensificando ações repressivas e ações de educação ambiental como é o caso de hoje. A gente estimula a população pra que quem tem animal silvestre ilegal em casa, procura o Batalhão Ambiental no Jardim Botânico, ou então procura aqui a van ambiental na lagoa até 5 da tarde e faça a entrega voluntária daquele animal que ele crie legalmente. Fazendo essa entrega voluntária, as pessoas que estão realizando essa ação, elas ficam isentas de ônus, que incluem até mesmo um pagamento de multas, caso sejam flagradas com esses animais em casa. Isso, a legislação ambiental é clara em quem cria animal silvestre ilegal, quem tem cativeiro, quem vende, comercializa. Além de conduzido pra delegacia, também é aplicada por uma multa que vale 500 reais pro animal, podendo chegar até 5 mil. Então quem faz a entrega voluntária pela legislação fica isento de pena e de multa. Agora a gente sabe que tem muita gente que não sabe o que é considerado um animal silvestre. Explica pra essas pessoas, Tenente, quais são esses animais que podem ser devolvidos. O animal silvestre é aquele animal nativo da nossa região aqui do Brasil. São animais que nascem aqui e devem ficar solto à natureza. Temos vários exemplos, como criação de aves, caboclinho, galho de campina, canário da terra e outros animais que podem ser criados, que são aqueles exóticos, que vêm de outra região, de outro país pra cá, como é o caso daqueles periquitos australianos, esses animais que vêm de fora do Brasil. No ano passado, mais de 5 mil pessoas foram flagradas com esses animais. O que pode acontecer com essas pessoas flagradas com animais silvestres? Isso, tivemos a apreensão só no ano passado de cerca de 5 mil e 500 animais. Então são pessoas que estavam comercializando, expondo a venda ou criando animais silvestres de forma legal. Pessoas foram conduzidas pra delegacia, autuadas em flagrante pelo crime ambiental e feito também uma autuação administrativa, podendo pagar, como eu falei, de 500 até 5 mil reais se vai inscrição ao animal. Tenente, o dia D é hoje. Depois disso, as pessoas vão poder realizar essa ação de forma voluntária, essa entrega de forma voluntária ou não? É apenas hoje? Sem dúvida. A legislação ambiental prevê essa entrega voluntária, né? Pra qualquer momento, a pessoa procurar o órgão ambiental e fazer a entrega. Porém, o batalhão ambiental organizou pra hoje aqui na Alagoa esse dia D. Mas quem não conseguir fazer a entrega hoje às 5 da tarde, pode buscar a sede do batalhão, fazer a entrega normalmente, vai ficar em centro de pena ou múte. Tenente, muito obrigada por sua participação. Bom trabalho pra todos que integram o batalhão ambiental do estado da Paraíba. É um prazer pra nós, batalhão ambiental, estarmos aqui nessa divulgação, continuando cada vez mais com esse trabalho que só vem a beneficiar a população e o meio ambiente. Muito obrigada mais uma vez, Erli. Só lembrando, viu, que a van do batalhão ambiental vai permanecer aqui no Parque da Alagoa. Já começou desde as 8 horas da manhã até as 17 horas. Não é só aqui em João Pessoa. As pessoas também podem fazer a entrega dos animais silvestres nas cidades de Campina Grande e Patos. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. João Pessoa, Campina Grande e Patos, né? Deixa eu falar, ontem eu tava gravando lá na Uri Auto Peças. Quem sou em Peças, conheça. E que eu vou falar, 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 eu vou falar